Arthur Piccoli postou no Twitter que tem gente passando dos limites. Mas antes, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês. Arthur Piccoli postou hoje no Twitter que a galera está passando dos limites, alguém seguiu Arthur e rastreou o carro dele, mandando carta anônima. Arthur deixou um recado em áudio no Twitter e pediu para pararem de mandar carta anônima. Confira o áudio. Rapaz, vamos lá então, primeiro, o mais importante, desculpa porque eu pensei que fosse exame de gravidez gente, era um exame de covid, pelo amor de Deus minha filha. Deus te abençoe tá, você vai melhorar rápido. segundo, estão me indicando roupa de frio, vocês não sabem nem para onde que eu vou gente, pelo amor de Deus, que isso. E terceiro, para de mandar carta anônima para minha casa, gente. eu hein, tô fazendo nada de errado não, deixa eu e meu carro em paz, quietinho. eu hein, tô fazendo nada de errado não, deixa eu e meu carro em paz, quietinho.